Fala galera, eu sou o Koja e vou mostrar pra vocês a Proeza Memorável, edição de colecionador Corvo Medonho, aqui no Koja no WoW. Bem, pra fazer essa Proeza Memorável, você precisa comprar a edição de colecionador Warlords of Draenor, tanto a digital quanto a física, uma das duas, e a partir do momento que você coloca o CD Ki, o número de série, na sua conta, você ganha esses dois itens que vêm pelo correio, que é uma montaria e um mascote, além dos outros benefícios da edição de colecionador, e aí você sobe a conquista, a hora que você pega, no caso, a montaria que tá aí, vocês estão vendo. Tá, eu também mostro aí a montaria, ela tá bem bonita, pra quem tava tentando farmar o Anzu da Burning Crusade, que é um boss, um chefe da parte heróica, né, da Burning Crusade, parece que esse pássaro, essa montaria, é ele numa versão melhorada, aqui no jogo Warlords of Draenor, você tem já um lore, né, de qual é esse pássaro e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês a montaria, e vou mostrar pra vocês o mascote, e não vou ficar falando muito aí até o final do vídeo. Eu fiz o unboxing da edição de colecionador Warlords of Draenor, no final do vídeo tem aí a imagem pra você clicar o vídeo, pra você ver a edição de colecionador, se você quiser ver o unboxing dela, tá? Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, eu já vou me despedindo aí, fiquem vendo até o final do vídeo, cojanuow.com.br, sempre tentando trazer aí as conquistas, tentando atualizar vocês das coisas, visitem a nossa página no Facebook também, cojanuow, né, dentro do Facebook, ou seja, facebook.com.br, barra cojanuow, e a gente anda fazendo live stream toda segunda, quinta e sábado, na twitch.tv, barra cojagamer, de segunda-feira a gente faz o programa Reset, que fala do universo Blizzard. Então fica aí, obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima conquista. Se você quiser ver o unboxing da edição de colecionador física do Warlords of Draenor, é só clicar no vídeo que tá passando aí embaixo. Um abraço!